O sanduíche era esse aí, Bastião? Rapaz, eu meti um atalho da goiabada no meio dele aqui. Chame ele lá no... Só goiabada? É. Mas vamos. Você não tá entendendo tanto que esse trem esquenta, não. Eu nunca vi um trem quente desse. Igual tomate. Tá doido. Come rápido. Pode entregar pra Lumena, que tá na ponta. E a gente vai iniciar o sorteio. Tem silêncio, só falar nome e cor. Lumena. Lumena Verde. Fala que ele joga, inclusive. Tá bom. João Verde. Juliette Branco. O que que joga, Tiago? Verde. Verde? É a verde. Ah, tá. É a verde. Caio Verde. Caio Verde. Minha Nossa Senhora da Badia. Tchau. O Verde joga. Rodolfo Branco. Eu acho que é. Ah, Sara Verde. Maravilha. Carla Branca. Cadê a Juliette, gente? Calho de Afe. Camila Branco. Maravilha. Maravilha. Vi Verde. Ai, eu vou chorar. Vi Verde. Maravilha. 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 O que é isso? Cabelo? Coloca branco. Maravilha. Ai, nem acredito, cara. Ai, Gilberto Verde. Afe. 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 Caraca. Verde 1. Agora eu tenho que dar um brindezinho aqui, ó. Só pra dar sorte. O tu tem número? Não. O meu tem número. Oxente. Fio que vejo. Afe. 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 Vai tirar depois os números. Mano, agora. Verde. Branco. Nego de branco. Nego de branco. Nego de branco. Tu branco. Tu branco. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Projota verde. Então deixa eu só confirmar se eu anotei certo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esqueci alguém. A Carla tirou o quê? Verde? Branco. Quem tirou verde, então? Vi. João. Lumena. Caio. E Vitória. Sara. Sara. Vitória. Vitória. Gilberto. Fiuk. Projota e Fiuk. Era o Fiuk que eu tinha esquecido aqui, então tá bom. Passaram de novo, então? João, Lumena, Caio, Sara, Vi, Gil, Projota e Fiuk. Esse numerozinho que apareceu aí vai por engano, viu, Jorge? Vai soltar a ordem da prova depois, numa segunda urna. Podem devolver as bolinhas nessa urna, por favor. Calma que a gente ainda não acabou, vocês fiquem aí. Ah, tá, calma. É a segunda etapa do sorteio, só pra gente determinar a ordem de jogo. Tá bom. Vamos trocar a urna, então. Carol, por favor, devolve essa na dispensa e pega a outra urna que tá lá, por favor. Principalmente que eles estão trocando lá, sem que saber se você pode entrar lá no centro. Vídeo. Acorda a esperança. Nessa urna, aí sim, a gente tem os números. Então, eu vou um por um bem devagar, começando pela Lumena. Lumena, pode soltar, né? Oito. Dois. João vai jogar pra dois e bora o Caio. Nome e número, por favor. Desculpa. Seis. Caio, seis. Sara, quatro. Vi, três. Gil, sete. Filque, cinco. Projota, um. Confirmando, então. Projota, um. João, dois. Vi, três. Sara, quatro. Filque, cinco. Caio, seis. Gil, sete. Lumena, oito. Certo? Isso. Pode devolver o bolinho. Obrigado. Valeu. Sai do meu papel forçado. Nessa sexta-feira, dia 12 de fevereiro, acontece a prova do anjo. Os participantes que vão participar dessa prova são João, Caio, Lumena, Sara, Vitube, Gilberto, Fiuk, Projota. Esses vão participar da prova do anjo. E aí? Pra quem está torcendo, comenta sua opinião aqui. Quem vai ser aqui que ganha a prova do anjo. Também, se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixa o like aí. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Agora sim, galera. Valeu. E até o próximo vídeo.